Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. De janeiro a abril deste ano, cerca de 48 mil pessoas já deram entrada no seguro-desemprego. Só que conseguir receber o benefício não tem sido uma tarefa fácil. Manaus tem cerca de 40 mil desempregados. 30% foram desligados por causa da crise. Não está fácil. A Fernanda é o que o diga. Trabalhou seis anos no distrito e está desempregada desde fevereiro. Com o dinheiro da rescisão, não contou conversa e reformou a casa. A batalha agora é conseguir uma nova oportunidade. Estou correndo atrás de emprego, estou entregando currículos, estou indo em todos os RH. Empresa onde estão pegando, o pessoal me liga, um aviso. Não, não está pegando em um canto, a gente está indo. Mas está muito difícil. Para auxiliar quem perdeu o posto de trabalho, assim como a Fernanda, existe o benefício do seguro-desemprego. Nos sete postos de atendimento da capital, como o PACs e no próprio Sistema Nacional de Emprego, o CINE, muita gente está à procura. Os atendimentos são agendados ou por ordem de chegada. São cerca de 300 pessoas atendidas toda semana. Os saques no seguro já somam 28 milhões de reais nos primeiros quatro meses do ano. O número de entradas no seguro-desemprego aumentou aqui no Amazonas. De janeiro a abril deste ano, foram cerca de 48 mil solicitações. 5 mil a mais do que o mesmo período do ano passado. Mais solicitações não significam beneficiados. Com a nova lei do seguro-desemprego sancionada em dezembro do ano passado e a redução nos horários dos postos de atendimento, quem tem direito a benefício acaba se prejudicando com dificuldades e abandona o processo no meio do caminho. Agora, para ter direito ao seguro, é preciso ter pelo menos um ano e seis meses de empresa, além dos documentos que comprovem a experiência. Francisco trabalhou como auxiliar de serviços gerais e hoje foi ao CINE dar entrada no seguro-desemprego. Mas só entregou os documentos, porque estava sem sistema. Tem que agendar para poder ver se tem vaga, a ver se não tem. Você acredita que o senhor vai receber logo o seu benefício? Eu acredito. Ninguém deve ser acreditado. O Val Disney é uma das 60 pessoas que são atendidas todos os dias aqui no CINE. E está preocupado. Tem um encaminhamento bem dado, só que já é um negócio já previsto, com data marcada para começar. Enquanto isso, eu estou dando entrada no segundo-desemprego. Mas assim, para a pessoa que está precisando mesmo, é muito difícil. Existem vários problemas que fazem com que o trabalhador demore a receber o benefício. Os principais são em consistência com o sistema, em relação a dados do FGTS, dados do INSS, dados em relação à Receita Federal. O mais comum, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é a troca do PIS na carteira de trabalho. Muitos não se atentam no número do documento. E na hora de conferir os dados, não dá certo. Isso traz uma demanda em um recurso chamado 510, que é uma nomenclatura que nós usamos para identificar os nossos recursos aqui. Isso traz para o trabalhador uma divergência nas suas informações. O MTE registrou 564 recursos de janeiro a abril deste ano. Um número menor que o ano passado. O Manuel veio de Carauari, no interior do Amazonas, e trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Foi demitido mês passado. Ele chegou a receber uma parcela, mas para continuar recebendo, deve se regularizar. A média para conseguir o benefício é de um mês. Mas com atualização no sistema, essa previsão pode ser maior. Chega aqui sem recurso, que lá não tem caixa, não tem ministério de trabalho, não tem nada. Tem que descer para cá. Depois que eu pagar essa parcela, que aí o cara vai ir. Vai liberar as outras parcelas, não sei o que essa parcela eu vou receber. Entendeu? Tem que esperar. Tem que esperar. Depois de muito sufoco, a Fernanda, que a gente apresentou para você lá no comecinho da reportagem, conseguiu benefício. Julho, ela recebe a última parcela do seguro. Assim como 8.670 trabalhadores aqui no estado. A gente conta para você a história de um indiano que desde 2004 viaja o mundo em uma campanha de conscientização sobre o HIV. Ele chegou ao Amazonas na semana passada e aqui em Manaus quer reunir com comunidades carentes e organizações não-governamentais. Ele já passou por mais de 100 países. Difícil não parar. A fama do teatro Amazonas, o indiano já conhecia de longe. Mas vê-lo assim de perto era o que ele queria. Conhecer a Amazônia era um sonho. O Amazonas é a segunda parada no Brasil. Ele já passou pelo Pará. Deixou Calcutá, na Índia, há 12 anos. Isso mesmo. Saiu de lá em 2004 e de lá para cá passou por 124 países. Tudo de bicicleta. A aldeia onde ele mora se abalou com a morte de um idoso, vítima de AIDS. Foi aí que tudo começou. A morte do idoso na aldeia fez com que ele decidisse percorrer o mundo. Levar uma mensagem de paz, mudar realidades. Mas é ele quem tem aprendido muito com isso. Por onde passa fala do vírus HIV e da AIDS. Doença que atinge 35 milhões de pessoas no mundo. Ele diz que é uma forma de contribuir com as pessoas. Não tem a doença, mas tem a responsabilidade de ajudar. E tem descoberto muitas histórias. O Amazonas agora está no coração dele. Ele é formado em zoologia e gosta de pedalar. Na bicicleta, carrega fotografias dos lugares por onde passa. Kit de primeiros socorros e guarda de recordação. Cédulas em dinheiro dos países que visitou. Nos braços, muitas pulseiras. Ele tem mais de mil. Gana é por onde passa. Quem não pode acompanhá-lo vai com ele dessa forma. Ele diz que por isso não está sozinho. E acabou construindo uma família. E essas pessoas são a minha família. Somem não fala português. Mas isso não o impede de fazer novos amigos, como o Fernando, que acabou de conhecer. Vindo do país dele até o nosso estado do Brasil, o Amazonas, chegar até aqui, é muito gratificante. Até para nós, ciclistas, né? Até um incentivo. Ele arriscou algumas palavras em português com esses estudantes. Conseguiu deixar uma mensagem. Como estás? Bem? Bem. Tudo bem. Tem muita gente que tem e não sabe como pegou, não sabe como se prevenir ou como tratar. Então essa é uma iniciativa muito boa dele. Aqui no Brasil, ele ainda vai passar por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O próximo país é o Uruguai. A jornada vai até 2020. Ele pretende lançar um livro. E a Amazônia ganhou um capítulo especial nessa história. Agora um alerta aos motoristas. Porque a partir de julho, o uso do farol baixo nas estradas e rodovias vai ser obrigatório durante todo o dia. O objetivo é diminuir o número de acidentes de trânsito. Aquilo que já foi recomendação agora virou lei. O uso do farol baixo nas estradas e rodovias do país agora é obrigatório. Segurança é o principal objetivo para essa nova lei. E era já recomendado pelos policiais rodoviais federais e também pelo batalhão de trânsito. E vão ser eles a orientar os motoristas até o dia 8 de julho, quando começa a valer a lei. Já tem essa prática de orientar o cidadão a utilizar o farol. Para quê? Para que ele seja visto. O farol sendo utilizado durante o dia, ele tem a função de se fazer ver, de fazer com que o veículo seja visto. Tanto por outro veículo, outro condutor, quanto pelos pedestres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, já houve uma redução de acidentes nas duas estradas federais. Na BR-174, por exemplo, ano passado, foram 121 ocorrências, com 13 mortos. Esse ano, o número baixou para 89, com 11 registros de mortes. Para o DETRAN, a medida é essencial. O motorista que fez a ultrapassagem ou que vinha em sentido contrário não visualizou aquele veículo que estava vindo. Com o farol aceso, mesmo durante o dia, a visualização é bem melhor. Você pode sair daqui, sair em qualquer via, e você pode ter 10 carros circulando. Se um estiver com o farol aceso, aquele será destaque. A mudança no Código Brasileiro de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de maio. A determinação passa a ser obrigatória para todo o país a partir do dia 8 de julho, em rodovias e túneis, mesmo que tenham iluminação pública de dia ou de noite. A lei dividiu opiniões. Eu acredito que eles deveriam se preocupar mais em sinalizar as vias e trapar os buracos do que se preocupar com faróis alto ou baixo. Eu já uso farol baixo. Você observa aí na frente, ele está de farol baixo. Tanto na estrada como na cidade, isso aí é válido. Concordando ou não, quem desrespeitar pode levar multa. E a infração média de 4 pontos na carteira e o pagamento de R$ 85,13. Ah, esse valor ainda não foi reajustado. Em novembro, o preço deve aumentar para R$ 130,16. Então, fique ligado. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.